Olha o centro integrado em operações especiais, divulgou o material que supostamente tem ligação com a morte do então capitão promovido pós-morte, a Major, o capitão Oliveira, que comandou a Caatinga. Esse material foi localizado às margens, perdão, da rodovia que liga as cidades de Feira Nova, Graco, Carloso. Põe na tela aí. O material foi localizado na rodovia que liga o município de Feira Nova a Graco, Cardoso. Já no município de Graco, Cardoso, a cerca de 3 ou 4 quilômetros da sede do município. Foi localizado por um popular na última quinta-feira, dia 19. Esse popular entrou um pouco ao mato para poder cortar um capim e acabou localizando esse material, esse fardamento, que estava todo amotoado, de forma que quem passasse na rodovia não veria. Mas como ele entrou no mato, chegou a ver, acionou a polícia e a polícia militar recolheu o material e nos passou. Nós acreditamos que esse material tenha relação com a morte do capitão Oliveira. Existe a possibilidade dos meliantes que cometeram esse crime terem usado esse fardamento para causar uma distração e possibilitar que a vítima parasse ou reduzisse a velocidade do veículo, possibilitando a ação. É a divulgação objetiva que algum popular que tenha percebido, algum veículo estranho, alguém que tenha jogado esse fardamento no local, que denuncie através do 811 e todas as denúncias serão devidamente checadas. Bom, esses fardamentos, de acordo com a polícia, podem ter sido utilizados pelos bandidos que mataram o capitão Oliveira. O material foi encontrado ali próximo, já chegando na cidade de Graco Cardoso, estava amontoado, a pessoa foi lá e encontrou. Mas enfim, se a polícia está divulgando, é porque há outras informações que nós não sabemos e que a polícia sabe. Os matadores supostamente teriam usado essa farda até para fazer com que o capitão parasse, enfim, diminuísse a velocidade. São fatos que só é quando a investigação for concluída é que nós vamos saber exatamente o que aconteceu.